E... Salve, salve, galera. Beleza? Voltamos aqui com Dead Space. Vamos continuar aqui o episódio 6. Eu dei um upgrade na arma. Coloquei uma arma de choque embaixo. E... Só. Basicamente. Eu não mudei muita coisa, não, galera. Queria agradecer a todo mundo que dá like e comenta nos vídeos aí, mano. Vocês são muito importantes pro crescimento e engajamento do canal. Ian, Discípulo, Albano, Diogo Troia. Todo mundo aí, mano. Todo mundo que comenta aí é... É importante pro desenvolvimento do canal aí. Pro engajamento. Aos poucos a gente se torna maior aí. E vamos que vamos bater a meta de 1k de inscritos aí, mano. Ah, eu não tenho meta baixa, não, galera. Minhas metas são tudo altas, hein. Vambora. Esse lugar tá detonado, hein. Vamos coletar uns recursos aqui no caminho. Vamos lá, robozinho. Vai lá, robozinho. Já tem recurso pro robozinho aí atrás? Vamos colocar um torque aqui. Pronto. Abriu. Munição pra caramba. Recurso. Acabou tudo já. Deixa eu ver. Cara, o que que é isso? Uma arma... Eu acho que eu tenho essa... Military Engine guardado. Se eu não tiver, eu... Ó, robozinho. Explorando o lugar. Vambora. Vamos continuar com o nosso... Chapter 6, né. Capítulo 6. Ah, mano. O regenerador não toma job. Cadê o elevador? Desce o elevador. Deixa eu passar, bicho. O bicho não me deixa passar. Vem, elevador. Vem, elevador. Aê, veio. Porra, já começa assim. Covardia. O bicho não toma choque. Esse regenerador não toma choque. Eu tentei dar dois choques no bicho, não pegou. Eu vou ter que consertar a nave, beleza. Opa. Craft a remote relay. Lembrando que essa é a nave que a gente vai usar pra chegar no planeta, né. Talvez esse seja o último... Último capítulo aqui em cima. Capítulo 6. E o resto seja lá embaixo. Vamos lá. Vamos mexer aqui. Vamos pro outro lado. Vamos pegar item desse lado aqui primeiro. Vamos descer. Eu podia ter descido do outro lado também. Eu não me lembro. Os elevadores em Dead Space 3, eles têm um lugar pra apertar do lado de dentro. Ao invés de ser igual nos outros. Eu queria explodir aquele bicho ali. Esse bicho do Dead Space 3 que explode é o mais legal de todos, mano. Ah, ele tá agarrado aqui dentro. Ele deve tá agarrado aqui dentro. Igual que aconteceu com os outros inimigos do outro lado. Tá todo mundo dentro do... Ai, caralho! Ai, não! Ah, que parola, hein? Vamos subir, vamos subir, vamos subir A gente tem que ir para o outro lado agora, pegar mais partes Não tem mais nada aqui, vamos embora A gente tem que ir para o outro lado Era para a gente ter descido Esse bicho me dá uma agonia Ele fica fazendo barulho Toda hora eu acho que ele está perto Filho da puta Volta a hora de fazer Vamos lá Vamos montar Deve estar cheio de bicho num lugar só Mano Ué, não foi? O que está faltando aqui? O que está faltando aqui? Eu acho que eu tenho todos já, não tenho? Está faltando alguma coisa aqui, não é possível Ah, olha só, pera aí Parece que tinha mais um lugar aqui embaixo para a gente olhar Tem meio que três lugares aqui, ó Não é possível, cara Cadê o outro circuito que a gente precisa ter? Nossa, eu subi a escala Espera aí Eu acho que está cheio de bicho em algum lugar Meio que bugado, sabe? Aí eles ficam bugando a missão Bom, eu esqueci alguma coisa do outro lado, mano Vamos lá para o outro lado Será que está bugado? Será que está bugado? Será que o bicho bugou alguma coisa? Toda vez que eu desço, eles fazem barulho É como se... Fizeram barulho de novo Vamos ver Eu acho que eu tenho que fazer na bench aqui o item, né? Vamos craftar aqui na bench Ah, agora sim Pronto Era só craftar o item na bench Porque... É um item de missão Acho que foi Mas estava bugado, hein? Esse jogo estava, estava com um áudio cheio de bicho bugado em um canto aí E os bichos estavam tudo num lugar só e estava bugando o áudio Ae, construí Ei, isso funcionou Eu posso ver a escala de escala de escala Ok, espere, eu vou tentar começar ela Não está bem Está fora de combustível Ah, espera Tem que ter uma estação de combustível no alto alto Aqui Estou enviando sua coordenação Caramba Ok Eu vou entrar e reforçar a escala E você pode tentar restaurá-la depois disso A nave estava sem combustível Vamos lá, vamos pegar Espera aí É para cá? O objetivo manda descer, mas é para descer? Eita porra Eu não sei se eu estou descendo ou se eu estou subindo O elevador está subindo, né? Mas o objetivo mandava descer Olha lá, mandou descer de novo Vamos... Aqui é onde tem bicho, vamos descer O cara falou de upper floor, né? O andar de cima Mas... Esse aqui não era o andar de cima Esse aqui era o andar de cima, mas não era onde ele mandou Vamos lá Ah lá, o jogo manda descer Que diálogo mais estranho, tá ligado? Vambora Dano mais carregador Eu não vou usar esse... Esse circuito que eu peguei, não É aqui É, tem upper floor porque é a mesma sala, né? Caramba! Arma de choque é boa contra esses inimigos daqui Vou vir para cá agora não Vai lá, robô Vai lá, robô, desgraçada Ah, ah, eu cortei caminho Beleza, beleza, eu cortei caminho Vamos voltar Eu abri a porta pra cá e cortei caminho Combustível Vai, combustível Como é que eu faço isso? Ah, tem que ir lá fora E empurrar, né, a mangueira Tecnicamente Ele abaixou a cabeça, mano A eletricidade dessa arma aqui, ela afeta dois inimigos ao mesmo tempo Ela vai de um pra outro, é muito, muito boa Ok, tank's four Try again That's more like it Ok, I'm initiating a test fire of the shuttle's engine Take cover, this could get hot Eita porra That stupid bloody ancient technology Oh, oh God Uh, Isaac I think I just started the launch sequence And I don't know how to stop it You what? Lucas, get out of that chamber And I don't know how to stop it Caralho, ela começou a... 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 O que eu vou sair daqui? Ela ligou a nave sem querer Eu tenho que passar daqui Eu estou vindo em churrasquinho Meu Deus do céu Nossa, está saindo fogo Desce, desgraçado Initiating launch protocol Não All hats, clear the launch chamber Não, eu não quero morrer, não Caralho Deixa eu passar Não, eu não quero morrer Caralho Não, eu não tenho Vou acertar Caralho 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 Eita porra! Mano! Caiu mais um! O jogo vai ficar me... Ai, caralho! Deixa eu passar! Sai daí, fogo! Sai daí! A porta está fechada, eu tenho que checar. A porta está fechada, mano. Sai daí, fogo! Corre, corre, corre! Não pega nada, não! O sistema de avaliação está no mínimo. O sistema de avaliação está completo. Sai correndo, mano! Não vou pegar nada, não! Oh! Meu Deus do céu, que porra é essa? O que está se torne? O que está se torne? Parece que... Militar ordem. Eu vou tentar cleará-lo! Explosive! Oh, Deus! Be careful, Isaac! Meu Deus do céu, o explosão! Isaac! O que está se torne a partir de minuto? A porta está fechada! O que está se torne a ficar fechada! O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Final countdown. Isaac? I'm almost there. This shit keeps getting caught in the gears. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. You did it. He did it. Yes. Thank God, Isaac. That's a boy, Isaac. Okay, everybody. Let's get the docking bay ready to receive the shuttle. Isaac, we'll see you when you get back. Caramba, mano. Esse foi o capítulo 6? Será que já acabou o capítulo? Eu não tenho a mínima ideia, galera. Ah, tem uma mina atrás de mim. Ai, filha da puta. Eu acho que o 6 e o 7 é junto, né? Normalmente esses capítulos tendem a ser... Acho que não. Acho que não apareceu o 7 ainda, então não é 7. Mas vamos continuar aqui, galera. Oxigênio. Ah, tem uma mina atrás de mim. Ela explodiu em algum lugar. Tá, vamos embora. Nossa. Tem inimigos aqui. Não tem uma bente aqui. Pra eu poder usar o robozinho. O robozinho tá... Fora de... Cogitação aqui. Dá pra ouvir barulho de... O robozinho tá... Olá. É por aqui? Parece ser por aqui. É por aqui mesmo. Ah, o robôzinho tá esperando a gente na bench, mas eu não vou voltar aqui não, mano. Não vou voltar aqui pra mandar o robôzinho fazer as coisas não, se foda. Mas como é que eu subo aqui, caralho? Ah, é pra cá, ó. Então, como é que o chute? Sim, essa coisa precisa mais do que o plato, ela está perdendo o motor de porto. Tem um pequeno que está perto do Greely, pode ser um chute. Nós devemos ver isso. Ok, Rosen, lock, sujeito, você está em direção de motor. Mas, senhor, meus braços... Sim, eu não estou pedindo para você fazer o jumping jacks, agora vá para o motor. Ok, Rosen, eu vou te encontrar lá. Tem uma bench aqui, vamos receber o robôzinho, ver o que o robôzinho encontrou pra gente. Abre, caralho. Abre! Abre a porta, desgraçado. Vai encerrar. Ah, dá pra dar upgrade na roupa também, né? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Hit points. Pronto, armadura. Pronto. Há mais armadura e ponto de vida, vai ser muito útil. Nave velha da porra, abre logo. Eu não tenho paciência, não. Abre. Caralho. Está me desafiando. Eu preciso gravar. Onde é que é... Onde é que é, robozinho? Para cima? Para cima. Eu preciso pegar o robozinho para colocar ele para fazer outra função. Para a gente não desperdiçar recursos. Vamos embora. Esse vídeo, acho que vai ser maior do que os outros, creio eu, galera. Não que isso seja ruim, mas... Sei lá. Não é todo vídeo que eu vou conseguir deixar pequeno, sabe? A não ser que eu meta uns cortadões assim. Mas aí vocês não vão me ver falando tanto, dando tanto berro. Gameplay não vai ficar dinâmico. Nossa, olha esse elevador, cara. Caralho. Meu Deus, olha o caminho. Meu Deus, não valeu a pena vir aqui, não. Valeu a pena vir aqui, não, galera. Ah, não. Espera aí. Não, não, não. Vamos embora, galera. Vamos embora. Eu não vou em bancada, não. Nossa, olha essa merda. Eu pensei que eu fosse aparecer direto em uma... Em uma bench e o jogo está me mandando ir para outro lugar, mano. E se foda. Vamos voltar para a missão principal. Não é possível. Não é possível. Meu Deus. Aê, ele abriu. Meu pariu, hein? Paciência com o elevador, hein? Vamos embora. Tomara que esse seja o episódio... Sete já, mano, para a gente encerrar. Vamos lá. Para onde a gente tem que voltar? Para onde a gente tem que voltar? Eu não tenho a mínima ideia de onde a gente tem que voltar. Vamos olhar aqui. Puta merda, mano. É tanta enrolação que eu esqueço. Ahn... Meu Deus. Tem que ir lá para o Greedy. Para aquela nave que a gente já teve na missão opcional. Vamos embora. Acho que eu vou encerrar por ali, galera. Se aparecer capítulo 7 na tela ou 8, eu encerro. Vamos lá. Vamos lá. Beleza Vamos só sair daqui Caralho, não apareceu Ae, capítulo 7 Mayhem Mayhem é caos, né? Sei lá, mano, tradução Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Esse foi o capítulo 6, a gente fez muita baguncinha Lá na nave e recuperamos computador Pra gente pilotar a nave lá Beleza? A chave lá e Vou encerrar por aqui, galera Quem assistiu até aqui me viu ficar com raiva do elevador Beleza? E se você não assistiu o vídeo até o final Vai tomar no meio do seu cu, falou